Música Oi pessoal, tudo bem? Eu vou anunciar aqui mais uma novidade que vai valer para o próximo sábado no BRT do Rio de Janeiro, no qual o BRT passará a operar por 24 horas a partir do dia 22 de junho. Esse projeto faz parte da reconstrução iniciada em 2021, que visa recuperar o serviço do BRT do Rio de Janeiro, que está nessa nova etapa. Então, sete linhas do BRT terão seus horários estendidos, rodando até as 4 da manhã. Depois disso, o sistema voltará a operar de forma integral nos horários normais. Então, teremos aqui as linhas 11, Terminal Alvorada Santa Cruz, linha 17, Terminal Campo Grande Santa Cruz, linha 22, Terminal Alvorada Terminal Jardim Oceânico, linha 60, Terminal Gentileza Terminal Deodoro, linha 80, Terminal Gentileza Penha, linha 38, Terminal Alvorada Galeão e linha 51, Terminal Recreio Terminal Deodoro. As linhas 38 e 51, elas terão intervalo de até 30 minutos entre meia-noite e às 4 da manhã. As linhas 11 e linha 38, iniciarão suas operações a partir das 22 horas. Eu não vou ficar aqui detalhando novamente, porque isso eu já tinha falado no vídeo lá atrás, a respeito da lista de operação, intervalos, total penas, fazendo um resumo e um panorama geral. Então é isso. Aguardar essa novidade para o próximo sábado. Estaremos acompanhando como será essa operação. Eu ficarei por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.